E foi realizado o quarto PNAIC, o Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O evento em parceria com a Unimar foi realizado na sala do júri, aqui no Bloco 2. 124 professores da região de Marília e Bauru participaram das palestras e oficinas, com o objetivo de promover a alfabetização com qualidade às crianças. Existe essa avaliação nacional da alfabetização e a partir dos dados nós estamos refletindo como contribuir para o avanço no processo de alfabetização dessas crianças. Os orientadores passaram por 16 horas de formação, visando levar aos professores de suas cidades conceitos atuais. A participação é muito importante para nós professores, para que a gente reflita sobre a alfabetização. Thais Pompe para o Drops Unimar. Tchau.